Fala galera, bem aqui de volta, caras, bom dia, estamos no Saturno para mais uma Playz, novamente aí com vocês, trazendo para vocês, diga-se de passagem, o Hyperscape, será um novo jogo aí de Battle Royale da Ubisoft, tá? Esse vídeo aqui é específico para trazer algumas informações interessantes para vocês enquanto tem rapaziada jogando de fundo, tá? Inicialmente, o modo de teste desse jogo vai ser, por exemplo, similar ao Valorant, ou seja, alguns streamers de alguns lugares do planeta tem acesso, pode jogar, etc, etc. Conforme for passando, vai liberar para outras regiões, aqui no Brasil ainda não tem, o que eu já sei, o que eu já tenho de informação para passar para vocês é que em breve teremos, agora quando é isso, em breve? Se é daqui uma semana, um mês? Não sei, cara, infelizmente é em breve, eles falaram que não vai demorar muito, agora esse não demorar muito é um ponto, né, curioso. Apareceu, acabou de aparecer uma parada aí no canto esquerdo da tela de vocês, se eu não estiver enganado, bom, esse canto aqui, acho que está em cima da minha imagem, todo esse pedaço aqui, tá? Primeiro, antes de mais nada, esse na tela é o TSM Vis, tá? Ele está fazendo stream enquanto eu estou gravando esse vídeo, então eu decidi deixar de fundo esse vídeo justamente para poder ilustrar legal para a gente enquanto eu estou comentando aqui com vocês, etc, etc. Algumas coisas que eu vou comentar com vocês, por exemplo, aqui, vote para o próximo evento, eu vou clicar aqui, obrigado por votar. Essa é uma paradinha, essa é uma interação que o game terá, que o jogo terá, ou seja, enquanto a rapaziada dentro do jogo está jogando ali, está, enfim, fluindo, e tem alguém fazendo stream e tal, O jogo vai ter um certo vínculo com a Twitch, onde, dependendo do que, isso, claro, é uma extensão que você, streamer, pode colocar aí, etc, como você coloca essa extensão, a partir do momento que você libera essa extensão, a rapaziada que está assistindo na Twitch vai poder votar e aí essa votação vai alterar as coisas dentro do game, tá ligado? Ou seja, para a rapaziada que está jogando vai mudar alguma coisa lá dentro, de acordo com essas votações que vai aparecendo aí. Claro que tem ainda muita coisa para ser analisada, como se esse sistema vai funcionar bem, se ele não vai dar problema, se ele vai ou não atrapalhar a rapaziada jogando, porque se ele atrapalhar a rapaziada jogando, os caras não vão colocar isso aí enquanto eles estão jogando, tá ligado? O maluco vai fazer a extensão ali, não vai colocar essa opção de votação e tal, e é isso, pronto, acabou, tá ligado? Simples assim, mano, o bagulho é isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. O segundo ponto, vocês podem reparar que esse jogo é extremamente frenético, é muito rápido e é um jogo muito vertical, enquanto a maioria dos jogos que a gente tem, eles são jogos horizontais, você faz a coisa movimentando para frente, para trás, para esquerda e para direita, esse game já não, ele é um jogo muito vertical, vocês podem ver que tem um monte de prédio muito alto, você tem a opção de fazer teleporte para cima, por exemplo, você tem a opção de dar jump, double jump, você dá jump e depois fazer um teleporte para cima ainda, tá ligado? Você está pulando, você tem a opção de, tipo, você pula aqui, aí daqui você já vem para cá, tá ligado? É um jogo muito frenético para cima, um jogo muito frenético verticalmente, tá ligado? O que me parece ser interessante porque é bem diferente do que a gente está tendo ultimamente, tá ligado? Valorant é um jogo 100% horizontal ali, é um jogo bem mais lento, bem mais cadenciado, Code Warzone que é um jogo bastante frenético, mas ele ocorre ali, tá ligado? O máximo que vai fazer o que? Pular, sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Você não tem treta, você não tem fight em cima, digamos assim, tá ligado? É isso que eu estou querendo dizer. Fortnite que é outro Battle Royale que está bem alta também, é a mesma situação, Entende o que eu quero dizer? Esse jogo é bem dinâmico, ele é bem frenético nesse ponto, nesse quesito, nesse sentido, tá? Esse era outro ponto que eu queria comentar, agora eu vou abrir aqui, eu até fiz aqui algumas anotações, tá? Primeiro de tudo, seguindo a minha lista aqui, o jogo será de graça, será um jogo gratuito, suponho eu, tá? Na minha cabeça, eu imagino que deva ser um jogo estilo, na questão de, financeiramente, no estilo de Valorant, no estilo de Fortnite, ou seja, é um jogo de graça para você jogar, só que você vai gastar com micro transação, ou provavelmente vai ter passe de batalha, você vai ter skin, tá ligado? Skin para personagens, skin para arma, provavelmente você vai ter essas paradas, isso é, enfim, está bem comum, ultimamente a rapaziada acaba gastando bastante grana com isso, ou seja, prefere pegar e jogar um jogo de graça e gastar dinheiro dessa forma, tá? Mas de qualquer forma, você vai conseguir jogar gratuitamente, tá? Vai ser um jogo free to play. Dará para jogar tanto no console como no PC, ou seja, se você tem um videogame ali, você consegue jogar seu videogame, relaxado, de boa, tranquilinho, se você quer jogar no PC, também dá para jogar, vai lançar para todas as plataformas, é isso que eu quero dizer, tá? O que mais aqui? Terá crossplay, pronto, rapaziada, ou seja, para quem joga em Playstation e Xbox, vai conseguir jogar com a rapaziada do PC, ou seja, você tem toda essa facilidade aí de conseguir jogar crossplatform, o que eu acho que tem os pontos positivos e os pontos negativos, tá ligado? A gente vai precisar ver como que vai funcionar o aim assist desse jogo, tá ligado? Enfim, isso aí só, assim, testando mesmo, jogando para a gente ver como é que o bagulho vai estar fluindo ou não, mas eu acho de modo geral um ponto interessante, um ponto positivo, tá ligado? Então, você dá para a rapaziada a opção de crossplay, e o jogo inicialmente vai vir já com solo ou squad, ou seja, você tem tanta opção de jogar com sua rapaziada, jogar no modo squad, como também jogar solo, o que tem alguns jogos que acabam pecando, porque tem jogo que tem modo solo, tem jogo que não tem, sabe? Então, eu acho interessante você dar a opção da rapaziada e jogar o que quer, simples assim, tá? O que, claro, eu fico meio assim, é porque é um jogo consideravelmente diferente do que a gente está tendo ultimamente, do que a gente está tendo recentemente, tá ligado? Então, pode ser que a rapaziada, ainda, por ser uma novidade, entre aspas, esse estilo de jogo, e eu estou usando realmente, entre aspas, porque não é bem uma novidade, mas recentemente ele está mudando um pouco, está distoando um pouco do que a gente tem no mercado atual, tá ligado? Pode ser que a rapaziada veja com bons olhos, etc., só que pode ser que não, eu acho que esse jogo não vai ter meio que um meio termo ali, tipo, pô, sabe? Ou uma quantia grande de pessoas vai gostar, ou uma quantia grande de pessoas não vai gostar, tá ligado? Aí, ó, está vendo os caras, os caras para dropar, está usando essas bolas aí, essas aeronaves, sei lá, provavelmente vai ter skin dessas aeronaves também para você utilizar aí, tá ligado? Então, enfim, eles sempre vão encontrar jeitos e maneiras de monitorizar, aparentemente o mapa é grande, ou seja, aparentemente ele é grande, estilo Cold War Zone, sabe? Tipo, um mapa bem grande, tem muita coisa que está acontecendo, pelo que eu entendi, não vai ter uma safe fechando, pelo que eu entendi, partes do mapa vão sumindo, tá ligado? Ou seja, tipo, pô, o negócio está rolando aqui e tal, não sei o que e tal, pô, aí a safe começou a fechar, não é que a safe fecha, aí você pode ficar tancando a safe de dentro da fumaça ou coisa assim, não, não, tá ligado? O mapa some, tipo, não tem como você ficar lá porque o mapa sumiu. Pelo que eu estou entendendo dessa dinâmica do jogo é mais ou menos isso, tá? Mas aí eu acho interessante a gente acompanhar um pouco mais, é isso, claro, eu vou trazer para vocês para começar a entender melhorzinho, tá ligado? Vocês podem ver que quando a rapaziada faz a troca de arma, a arma some, ela desaparece, aí, ó, tá vendo? Ela desaparece, depois aparece, depois de alguns milésimos, aí na mão do cara, ou seja, tem esse delay, que dependendo, pô, você está fightando ali e tal, não sei o que, dependendo do tempo que você tiver para trocar de arma e tal, isso pode estar ligado, ou seja, tem algumas anuâncias aí que com o tempo a gente vai pegando, eu vou trazendo para vocês e o caramba para a gente bater o papo, demorou. Mas enfim, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham curtido a rapaziada, não esqueçam de se inscrever no canal, like bonito, compartilhar o papo sempre, demorou, vou estar trazendo sim, mais conteúdo para vocês aí de Hyperscape, que parece um jogo bem interessante, tá ligado? Vamos ver o que espere, claro, não vou negar, eu quero que tenha servidor bom aqui no Brasil, que o bagulho flui melhor, etc, 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 demorou? Até a noite, valeu, falou e eu fui. E aí E aí E aí E aí